Música 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 A gente joga no YouTube, eu tenho 62. A gente joga no YouTube. A gente joga no YouTube. Termina aqui o município de Jaraguá do Sul. Adentramos agora o município de Xreda. Pode parar. A gente joga no primeiro. O município de Xreda começa aqui na localidade do Brasil. E vai até, novamente, a medida de Jaraguá do Sul. O bairro Santa Luzia. O bairro João Pessoa Melhorado. 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 A gente joga no YouTube. O bairro João Pessoa Melhorado. O bairro João Pessoa Melhorado. Obrigado.